Muitos ainda não sabem, mas o comando na Polícia Militar aqui da cidade de Pedreiras houve uma troca. O então Major Ricardo deu lugar ao Tenente-Coronel Miguel, o mesmo veio da cidade de Caxias e a partir de agora comandará a polícia aqui na cidade de Pedreiras. Me chamo Miguel da Civil Morar e Júnior, sou Tenente-Coronel da Polícia Militar do estado do Maranhão. Já tenho aí 25 anos praticamente de exercício da atividade policial militar. Estou vindo do Comando de Policiamento de Área do Interior 4, sediado na cidade de Caxias, onde eu exerci a função de chefe do estado maior geral. E agora tive a confiança depositada pelo estado de segurança, comandante da APM, comandante do Polícia Militar do Interior, para vir para essa nova missão aqui na cidade de Pedreiras. A gente vem com o intuito de trabalhar, de continuar o trabalho já exercido pelo Major Ricardo, de otimizar algumas coisas, de lançar algumas dessas que nós temos, para melhorar a garantia de segurança do salão de bem da cidade de Pedreiras e os municípios que fazem a circunscrição do 19º BPM. E o que esperava do Tenente Miguel à frente aqui do 19º Batalhão da cidade de Pedreiras e toda a região que acompanha aqui o 19º? Acima de tudo, trabalho, né? A gente vem para trabalhar, para somar esforço com a tropa do 19º BPM. O nosso lema é Juntos Somos Mais Fortes. Dizer para o salão de Pedreiras e dos 14 municípios que compõem aqui a nossa circunscrição que as portas do nosso comando vão estar abertas. A gente está aqui para ouvir os anseios da população e para atender da melhor forma possível, sempre na legalidade. O senhor já conhecia a cidade de Pedreiras? Já passei por aqui em algumas ocasiões, já trabalhei em período eleitoral na região de Lago dos Rodrigues, Lago dos Juntos, já estive em Lago da Pedra e em algumas missões policiais militares, né? Mas trabalhar efetivamente na região é a primeira vez agora como comandante do 19º BPM. O senhor ficou por quanto tempo na cidade de Caxias? Nós estávamos anteriormente, enquanto major, trabalhando como subcomandante do 11º Batalhão, Cidadão de Timor. Quando fomos promovidos a transcoronel em abril do ano passado, fomos para o comando de policiamento de área do interior 4, cidade de área do Caxias. Então, nós estávamos lá desde abril do ano passado, 2019. O senhor recebeu o convite para comandar a cidade de Pedreiras. Qual foi a sua reação? Foi de alegria e satisfação, uma missão nova, uma missão confiada a poucos, né? E um anseio de fazer um bom trabalho na região de Pedreiras e adjacências. A TV Difusora só tem a desejar boa sorte e seja bem-vindo, Tenente Colombo. Eu agradeço a recepção. E já pude perceber que a população de Pedreiras e adjacências é bem cortês e acolhedora, bem hospitaleira. Fico muito grato e reitero, estou à disposição de todos. E aí